Você sabia que em 17 de agosto é comemorado o Dia do Pão de Queijo? E que, apesar de ser um produto típico mineiro, o maior consumo está em São Paulo e no Rio de Janeiro? No Brasil, o pão de queijo está em toda parte e é um aliado para diversas ocasiões, especialmente junto a um cafezinho. A iguaria típica mineira também conquista turistas e vem ultrapassando fronteiras, chegando a mercados internacionais. Não se sabe ao certo a origem do produto. Acredita-se que seja do século XVIII na região sul de Minas. Há quem diga que tenha surgido na região do Serro, na Serra do Espinhaço. A única certeza é que o pão de queijo é criação genuinamente mineira, resultado da soma da influência ameríndia que já cultivava mandioca e utilizava subprodutos como polvilho, com a influência portuguesa que trouxe a colonização, as técnicas de criação de gado e produção de leite e queijo. Hum, nada melhor que um pãozinho de queijo saindo do forno, não é mesmo? Anote aí essa receita. Os ingredientes são uma xícara de leite, meia xícara de óleo, meia colher de sopa rasa de sal, 500 gramas de polvilho azedo, dois ovos, uma xícara e meia de queijo meia cura ralado. Modo de preparo Coloque o leite, o óleo e o sal numa leiteira. Leve ao fogo alto e, quando levantar fervura, despeje a mistura sobre o polvilho previamente colocado numa vasilha. Mexa bem com uma colher para que o polvilho fique impregnado de líquido. Em seguida, acrescente os ovos, um a um, sempre mexendo. Junte o queijo ralado e misture com as mãos até que a massa não grude mais nas mesmas. Sove a massa até que ela fique homogênea e macia. Em seguida, enrole pequenas bolinhas na palma da mão, dispondo-as numa assadeira retangular untada. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos e tá pronto! Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos e tá pronto! E aí O que é isso?